Vamos fazer a atualização, a instalação do nosso NVMe, o nosso NV2 da Kingston de 500GB, link aqui abaixo. Salve galera, seja você muito bem-vindo ao seu Omicel Online. Hoje é dia de fazer a nossa upgrade no nosso notebook ideal com processador Core 3 da 7ª geração, uma tela de 15 anti-reflexo, esse modelo que inicialmente veio com Windows 10 4GB de memória, um disco físico, nosso HD convencional de 1TB, esse é o modelo Inspiron 15 3000 no detalhe para vocês. A gente vai fazer a atualização dessa máquina, um notebook com tela de 15, notebook muito bonito, configuração bacana. Vamos fazer a atualização, a instalação do nosso NVMe, o nosso NV2 da Kingston de 500GB e também vamos instalar 8GB de memória nessa máquina aqui. Primeiro passo para fazer a nossa atualização, a gente vai fechar o nosso notebook aqui. A minha recomendação, sempre utilize uma flanela para não arranhar a tampa do notebook. Depois que você colocou sua flanela, a gente vai virar o nosso notebook já com a flanelinha posicionada aqui para não arranhar. E olha só, para a gente fazer a atualização, a gente vai remover todos esses parafusos aqui. A chave que a gente vai utilizar é uma chave de tamanho 23, simplesmente você vai soltar todos os parafusos aqui da máquina. Lembrando que esses parafusos aqui, eles não saem por completo. Bora tirar todos os parafusos aqui, a gente vai ter acesso à nossa memória e também acesso ao nosso SSD. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso Ombudsman Online, vai se inscrevendo e deixando o seu like. Beleza, agora a gente vai tirar essa tampa inferior aqui que é o nosso chassi e ter acesso à nossa placa-mãe. Para remover essa tampa, a gente vai precisar levantar o nosso notebook e a gente vai abrir ele com cuidado, já que ele está sem os parafusos. Você vai abrir ele com cuidado. Com o seu cartãozinho, você vai inserir ele nesses espaços laterais aqui. Você vai inserindo ele nessas laterais a fim de soltar essa tampa aqui, que é onde está preso o nosso chassi. Simples assim, inserir o cartão. Agora você vai aos poucos soltando essa região. Tenha muito cuidado ao fazer esse procedimento. Após você notar que ele já está suspenso aqui, você pode com as mãos mesmo já começar a puxar para ele se soltar. Agora a gente vai virar ele, deixar ele nessa posição aqui. A gente não tem como fechar a tampa nesse momento, porque ele está travado aqui. Se você fechar, você não consegue soltar. Então, você vai ter que manter ele aberto e assim você vai conseguir soltar o seu chassi. Chegando bem perto aqui, pessoal, olha só. Lembrando que depois que você abriu ele, você não vai poder ficar mais abrindo, não devido à dobradiça, não ter o reforço dos parafusos. Então, olha só, para a gente fazer a atualização, eu vou manter esse HD, só que eu vou tirar ele para a gente fazer a instalação do sistema operacional. Vou instalar o nosso M.2 nesse espaço aqui, já tem até a descrição correta. Ele vem com um pente de memória de 4GB. Para você remover, é só você soltar essas alças laterais aqui, que a memória se suspende. Esse aqui é um pente de memória de 4GB DDR4, a frequência dele, olha só, 2.666. Vou colocar uma atualização bem melhor aqui. E olha que interessante, né? Esse projeto foi feito para colocar dois soquetes de memória, porém o de cá não foi colocado. Então, é o mesmo projeto de uma máquina mais cara, porém, olha só. Então, a gente não consegue fazer o do Altino. Vou utilizar somente um pente de memória. A memória que eu vou utilizar é essa Kingston Impact. O link dela está aqui abaixo, para você fazer a instalação também é super simples, após ser removida a tua memória. Só observe aqui a posição. Observou a posição, você posiciona ela corretamente e você só apertar que ela vai fazer um clique e você vai pressionar que ela vai encaixar. Memória devidamente instalada, nosso DDR4. Esse pente de memória aqui é de 8GB. Agora, no momento que a gente vai instalar o nosso M.2, nosso NV2, o link está aqui abaixo também. Para você fazer a instalação, você posiciona o recorte direitinho, faz uma força, você nota que o filamento se esconde, ele não aparece. O interessante aqui é você remover o parafuso antes de fazer a instalação do seu M.2. M.2 instalado de 500GB, o nosso NV2, link aqui abaixo. Memória já está instalada também. Esse HD aqui é um HD de 1TB, ele tem um backup, então eu vou remover esse HD para a gente fazer a instalação do nosso sistema operacional através do nosso pendrive da SanDisk. Estou aqui com o nosso Windows 11 e vou fazer a instalação nesse disco aqui e essa unidade ficará somente para backup. Bom, galera, fiz a opção de remover os parafusos para tirar o nosso HD, até mesmo para vocês verem aqui a configuração. Um HD da Wester Digital de 1TB. Esse aqui é o HD convencional que, por sinal, deixa a máquina lenta. Eu achei esse cabo aqui um pouco frágil, por isso até mesmo eu fiz a opção de tirar o HD e não puxar, porque pode soltar aqui essa parte do encaixe. Beleza, agora a gente vai fechar o nosso notebook. Vamos fixar os parafusos para até mesmo reforçar, não correr o risco de danificar nossas dobradiças e instalar o sistema operacional. Depois sim eu vou voltar com esse HD com backup e mostro aqui o notebook pronto. Instalada a nossa memória nova, removi a memória aqui de 4GB, como eu havia mostrado para vocês, removi também o nosso HD. Agora é saber se reconheceu. Vamos ligar a máquina aqui. Lembrando que assim que você liga o Dell, ele vai fazer um processo de reconhecimento. Olha só, então já legal, reconheceu. Ele dá essa notificação aqui para mim, olha só, o assistente, dizendo que aparentemente existe um problema. Então, ele está testando. Olha só no modelo para vocês, o Inspiron 3584. O que ele reconhece? Uma nova memória e nova HD. O Dell, por padrão, ele faz essa leitura. Só você aguardar esse procedimento que automaticamente ele já reconheceu a memória HD. Se ligou, está ok. Agora a gente vai fazer a instalação do nosso sistema operacional, o nosso Windows 11. Se você quiser pular essa etapa, olha só, você pode pressionar o ESC ou apertar a tecla F2. O que eu vou fazer? Eu já vou colocar o meu pendrive aqui na minha porta USB, já para a gente fazer a instalação. Já fazer a instalação do nosso sistema operacional. Vou pressionar aqui a minha tecla F2. Ele acaba de entrar no setup e a gente vai escolher aqui, para movimentar você usa suas setas de navegação aqui. A gente vai escolher essa opção aqui do nosso boot. Você pode observar a partição que já está habilitada. Aqui você vai habilitar o seu pendrive. E para você saber se ele reconheceu a memória, aqui na primeira informação, você pode já observar que são 8 GB de memória instalado. A configuração da nossa máquina. Agora a gente simplesmente vai clicar aqui na opção sair. Se você tiver feito alguma alteração, você teria que salvar. Automaticamente ele já deve reconhecer o meu pendrive e começar a instalação do nosso Windows 11. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Bora fazer a instalação do nosso Windows 11. Ok galera, eu não precisei fazer nada, só coloquei o pendrive, apertei o F11, verifiquei lá. Não precisei nem configurar boot, porque o sistema operacional não está instalado no HD. Aqui a gente simplesmente vai clicar na opção avançar. Vou clicar na opção instalar agora. Essa é a instalação do nosso Windows 11, no nosso notebook ideal. Que traz um processador Core 3, esse Core 3 é da sétima geração. A gente estava trazendo aqui o HD convencional de 1 TB, o nosso HD da Wester Digital. Tinha 4 GB de memória. Agora a gente passa a ter 8 GB de memória. Um NV2 da Kingston de 500 GB. O notebook vai ficar muito rápido. Vou escolher essa opção aqui. Eu aceito os termos de licença. Vou clicar nessa opção aqui, avançar. Vou escolher a segunda opção. E você já pode verificar a nossa unidade. Detalhe interessante, olha só. A unidade é de 500 GB. Você pode observar que aparece somente 465. Isso é normal. A gente vai clicar aqui na opção avançar. E agora é o passo de instalação do nosso Windows 11. Instalação vai ser super rápida, pelo fato de ter 8 GB de memória. E ter um SSD muito rápido, que é muito mais rápido que o HD convencional. Link aqui abaixo. Qualquer dúvida, comenta aqui que eu respondo a todos vocês. Assim que terminar a instalação, eu volto com vocês. Galera, na sequência aqui, ele pede para a gente escolher qual que é o idioma. É o Brasil? Coloco aqui sim. Lembrando que esse ícone aqui, você pode mutar ele para desativar o nosso assistente. Ele pergunta qual o teclado que eu estou utilizando. É o nosso teclado ABNT2. O teclado ABNT2 é aquele teclado que possui o C cedilha. Então, a gente vai clicar aqui no ABNT2 e clicar na opção sim. Pergunta se eu quero adicionar um segundo teclado. Eu vou pular, não vou adicionar um segundo teclado. Nesse momento, ele pede para mim adicionar uma rede sem fio. Eu vou dizer que eu não tenho. Eu montei o pendrive para mim pular essa etapa. Eu não tenho internet. Vou continuar aqui, configuração limitada. Esse passo aqui, ele acaba sendo mais rápido quando você evita de conectar na sua rede. Agora, ele pede para mim colocar um nome para a minha rede sem fio, o nome para o meu computador. Vou deixar o nome dele de Dell. Vou clicar aqui na opção avançar. Após esse processo, ele pede novamente uma senha. Ele pede uma senha. Não vou colocar a senha. Aqui já está pronta a instalação do nosso Windows 11. Agora, o que falta fazer? A instalação dos nossos drives, drive de áudio, drive de vídeo, para melhorar o desempenho da máquina. E após a instalação dos drives e as atualizações do sistema, a gente vai fazer a instalação dos aplicativos, do Office, PDF. E a gente vai testar o funcionamento dessa máquina aqui. Finalizando a nossa instalação. A instalação foi bem rápida, bem tranquila aqui. O nosso notebook Dell Inspiron com o nosso Core 3, agora com 8 GB de memória e um SSD NV2 da Kingston. Concluído a instalação aqui, vamos ver aqui nas configurações dele. Clicando aqui sobre a nossa pasta. Olha só, ele já está pronto para uso, galera. Você vai clicar na opção computador. Aqui vai estar a sua unidade, que é o nosso M2 e o nosso pendrive. Já posso até remover o meu pendrive aqui. Eu não vou utilizar ele nesse momento. E se a gente clicar aqui sobre o computador com o botão direito do seu mouse, do seu notebook, a gente vai escolher a opção aqui, propriedades. Em propriedades, a gente vai verificar as configurações da máquina. Olha só para vocês aí. Core 3, sétima geração, memória instalada 8 GB, utilizável 7.9. Agora a gente vai fazer a instalação das atualizações dos aplicativos. E a gente vai voltar depois com o nosso HD convencional. Mas primeiro, vamos ver se essa máquina ficou rápida mesmo. Vou pedir para desligar ela aqui, clico no iniciar, vou pedir para desligar. Esse aqui é um teste sem nenhum programa instalado, sem nada instalado. É um teste normal, um teste sintético. A gente já observou que o LED apagou. Bora ligar o nosso botão power. Assim que você liga, ele já vai acender o LED aqui assim para a gente. Logo da Dell. Bora ver quanto segundo essa máquina vai ligar com o nosso M2 já instalado 8 GB. Prontinho, galera. A máquina já ligou, já vai abrir o nosso ambiente de trabalho. E a gente vai poder já fazer a instalação das atualizações, os drives e também dos aplicativos. Ok, galera. Tudo certo. Bora fazer aqui agora, já instalar o nosso HD convencional. Vou pedir para desligar a minha máquina aqui. E eu vou voltar com o meu HD de 1 TB. Para a gente já fazer o backup. E a gente faz tudo de uma vez. Que é a instalação dos nossos drives, dos aplicativos e também a instalação dos programas. Vou abrir ele novamente aqui. Vou fechar o meu notebook. Planelinha novamente aqui para a gente não arranhar a tampa do nosso notebook. Bora virar ele aqui e bora remover os parafusos. E voltamos aqui com o nosso HD de 1 TB. Aqui onde está o nosso backup. Então agora eu fico com duas unidades. Fico com uma unidade de 512, que é o nosso M2 NVMe. E agora a gente tem o nosso HD de 1 TB aqui. Um HD com muito armazenamento para a gente salvar os nossos arquivos. E o outro HD eu deixo simplesmente para a instalação de programas para uso do dia a dia. Posicionado o HD. Bora voltar os parafusos dele também. Volto do nosso HD de 1 TB. M2 instalado. Se tiver alguma limpeza, faça, tá? Memória também instalada. Bora agora fechar o nosso notebook e fazer o backup desses arquivos aqui. Só conferindo aqui a questão dos parafusos. Tudo preso certinho. Agora a gente vai ligar o nosso computador e saber como é que ficou a nossa atualização. Com o nosso HD novo aqui. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva. Bora ver essa máquina agora em funcionamento. Já voltei aqui com o meu HD de 1 TB. A máquina iniciou super rápido. Agora com o nosso 8 GB de memória. E o nosso M2 de 500 GB da NVE. Da Kinks, o nosso NVE. Para a gente identificar, a gente vai clicar nessa partinha aqui com o nosso Explorer. Clicou uma vez sobre ele. Este computador. E agora você pode observar que eu tenho aqui o meu HD, o meu SSD e também tenho o meu disco convencional. Para fazer o backup, galera, vocês simplesmente vão abrir o D2 ponto, que seria a segunda unidade. Você vai abrir a pasta usuários. E na pasta usuários, você vai abrir aqui a pasta que é referente ao seu usuário. Clica em continuar. Ele vai processar e vai acessar a sua área de trabalho, seus arquivos pessoais. E aí você faz o backup dos seus arquivos para a unidade recente. Ou simplesmente você clica um atalho. Agora a gente vai instalar os programas, os aplicativos, atualizações. Continua comigo no próximo vídeo.